Episódio de hoje, o retorno de Bozonabo Reverso. Era uma vez um ex-presidente chamado Bozonabo. Bozonabo sempre procurava fazer coisas cabulosas. Ele tinha fascínio em acabar com a Amazônia. Dizem que ele deixava sua bela esposa em casa para ir até a Amazônia para tacar fogo em tudo. Bozonabo também era responsável por criar catástrofes climáticas. Tipo a tempestade dos X-Men. Até uma dessas catástrofes que causou uma enchente foi culpa dele. Defensores falam que ele estava internado em um hospital. Mas vou revelar a verdade. Ele estava é internado em um hospital psiquiátrico. Um sanatório. E sobre a enchente, você pode perguntar. Como Bozonabo atacaria uma cidade à distância sendo que ele estaria num hospital? Pense, é simples. Por projeção astral. Continuando nossa história. Quando Bozonabo estava preso e isolado no sanatório Arcan, ninguém o visitava. Até que Barbudinho, o líder mais amoroso e com a alma mais honesta que já existiu nesse país, foi o único que decidiu visitar Bozonabo e tocava a harpa para acalmar seu espírito. Alguns anos depois, ao terminar o maravilhoso e perfeito mandato de Barbudinho, ele decidiu soltar a fera a Bozonabo para ver se ele havia se redimido. Mas o pior aconteceu. Bozonabo ganhou a eleição e voltou ao poder. Alguns, que antes defendiam as urnas, agora se revoltaram, falando que estavam erradas ou foram fraudadas, dizendo que era GOP. E eles diziam furiosos, gritando, quebrem, quebrem essas urnas fake news, é GOP, é GOP, é GOP. Ao Bozonabo assumir, o terror voltou. Artistas choravam copiosamente, pois ao invés de governar, Bozonabo começou a perseguir, prender e silenciar opositores, jornalistas e influencers, chegando ao ponto até de prender velhinhas com bandeiras e bíblias, além de qualquer cidadão de bem, por protestarem. Um dos perseguidos por Bozonabo, mais famosos e aliados de Barbudinho, foram Furico Neto e seu comparsa, enganando Moura, que tiveram de fugir do país por causa das leis tiranas de Bozonabo. E pra fechar com chave de tristeza e comoção nacional, ele mandou prender nosso querido, o Delício, o Janjo, o Cerelépio, o Picanho Passado na Farinha, o nosso Barbudinho. E foi assim que, infelizmente, o governo do amor teve seu fim. A Petralhada vai chorar a noite toda hoje. A partir daí, as risadas de Bozonabo ecoavam pelo país, trazendo um choro ingolível. Mas, um certo dia, a esperança e o amor pareciam retornar. Eram messias? Não. Era o nosso picanho, o boiceto, o querídio, o nosso abóboro recheado com o Barbudinho. Ele, com a ajuda de facções dos Manos do Amor, conseguiu escapar e partiu ao encontro de Furico e enganando Moura, que se uniram para enfrentar Bozonabo. Quem será que vai ganhar essa batalha? Deixe seu comentário e considere passar na minha bio, onde tenho várias formas de você me ajudar a apoiar o trabalho e cuidar dos meus nove bichanos. Ajude Andrews, o seu Android criador de conteúdo favorito. Até a próxima!